Capel Imóveis Vende Excelente casa com 447 metros quadrados Ampla área social com dois ambientes Lareira e muito aconchego para você e sua família Peças bem iluminadas e um lindo e amplo pátio Um total de 5 dormitórios Ampla saúde Bem iluminada Amplo espaço para a closet Lindo dormitório Uma sacada Fotos e mais informações em capimóveis.com.br Ampla saúde Ampla saúde